Salve, salve galera, belezinha? Bem-vindo aí a mais um vídeo E hoje eu pretendo trazer pra vocês Vocês abstinentes Que estão na abstinência de Diablo Diablo 4 aí que jogou a beta E não consegue parar de pensar no game Eu faço parte desse time Seja bem-vindo aí se você também tá atrás de jogos Pra tirar essa vontade De jogar Diablo 4, tá? Pra começar aí eu vou trazer 9 jogos que você poderia jogar Você que gosta Diablo 4 Ou se você já gostava de outros jogos Da franquia também Também tô trazendo alguns títulos Extras aí e também, claro Com toque de latino aí, de ladrão E assassinos, tá? Então essa daí é uma playlist pra você Que jogou Diablo 4 E gostou também das classes De latino, tá? São jogos que eu acredito Que são muito bons e também São os meus favoritos aí Do mesmo Do mesmo estilo, beleza? Então, antes de mais tudo Por favor, aí ó Deixa seu like aqui no vídeo, tá? Se você tá vendo aqui no YouTube Deixa seu inscrito Se você já é inscrito Por favor Dá uma roladinha aí pra baixo Vê se você continua inscrito, beleza? Porque Às vezes você pode ter perdido A inscrição aí do canal, tá? Se você tá aqui no Twitch Por favor Deixa seu follow aí Se puder também escorregar o Prime Vai ajudar muito, beleza? Já que aí eu acredito Faça gravação Faça animação Faça reutilização E fico trazendo o vídeo Pra vocês aqui, beleza? Então Pode ter certeza Que o seu apoio Vai fazer a diferença Nesse canal, beleza? Bora começar Primeiramente É um jogo Que tá em fase De acesso antecipado V-Rising V-Rising É um jogo PvP Online PVE Beleza? Você é um vampiro Levanta de um De um caixão Exatamente como você tá vendo aqui E você basicamente Vai pra dentro Dentro do mundo Exatamente igual o Diablo Você Você tem acesso a certas regiões Igual o Diablo E a outras regiões Você não consegue cessar Devido a Tipo Ao nível alto Necessário Pra você Sobreviver dentro dele É a mesma esquema Do Diablo E também é um jogo Bem legal Na customização Que vocês estão vendo aí Super recomendo Adoro esse jogo Já perdi mais 150 horas Nele aí E você consegue fazer Infelizmente Não tem sistema de classe Então você pode ser um vampiro Duelista Um vampiro assassino Um vampiro Guerreiro Mas você não consegue sair da classe Vampiro Mas ele tem um sisteminha de sangue E cada sangue tem tipo Uma especialidade E através do sangue Você consegue tipo Aprimorar O seu Seu estilo de gameplay Sem contar também Com variedades De De Spells De magias Que também Ajuda a variar bastante O jogo E como você pode ver É bem animado Bem bonito E muito bem feito O jogo Então Bora pro próximo Claro Meu favorito Skyrim Skyrim é o jogo Que Ele é Primeira pessoa Em terceira pessoa Você pode jogar Em qualquer Gameplay Se você não Confio falar do jogo Você pode ter certeza Que você perdeu Um dos grandes títulos Que você deveria jogar Na sua vida Pelo menos Eu já perdi Mais pelo menos 500 horas Nesse jogo Já criei Mais de 10 saves Dentro desse jogo Mais de 3 personagens Do nível máximo E eu nunca Jogo dele E algumas vezes Também já fiz live Do próprio jogo Aqui no canal Né Então Se você gostou De alguma classe Do jogo Diablo 4 Você pode ter certeza Que aqui Você vai conseguir Fazer alguma coisa Que você vai gostar Principalmente Necromancer Que é a classe Mais roubada Do Diablo Então você Pode ter certeza Que você consegue Fazer Necromancer Aqui E é muito bom É muito legal Sem contar os mods Né Que vai melhorando O game Então Esse seria O segundo título Partindo Para o terceiro jogo Com uma pitada Mais de roguelike Esse é um jogo Novo Recém lançado Em fase De acesso antecipado Vale a pena Vocês darem uma olhada Eu infelizmente Não tenho acesso Porque não tem condições De comprar o jogo ainda Mas um dia Eu pretendo trazer Um vídeo aí Para vocês Sobre o jogo Esse jogo Esse jogo Ele é o Urglide Então você vai sempre Ficar morrendo Voltando para uma fase inicial E nele Existe quatro classes Eu acho que é Assassino Ladino Mago E guerreiro Como vocês estão vendo aí E existem outros heróis Além desses seis aí Que também pode ser Desbloqueado Durante a progressão Além de tudo mais Ele ser online Então Se você tiver um amigo Que tiver um jogo Também Você consegue jogar O jogo Roguelike Online Isso é muito da hora É algo novo também E É muito bonito o gráfico Estou com muita vontade De jogar ele E esse é um jogo Que Se eu pudesse recomendar Para alguém Que está na abstinência De Diablo 4 Ele seria Um dos títulos Com certeza Mas como não joguei Não tenho muita propriedade Para falar Jogue ele Porque realmente É que nem Diablo Mas Tenho certeza Que vale a pena Dar uma chance Para esse jogo Beleza E além do mais Vocês vão ajudar Uma empresa índia Quarto jogo Dragon Age Dragon Age É um jogo Peaky Skyrim Só que não é modo aberto Ele é um Meio que linear Explorativo Então você vai entrar Em áreas Que tem um Um sentido De progressão E você Tipo Tem áreas grandes Para explorar Mas por que Eu estou falando Do jogo Porque Já ganhou O jogo Do ano E ele realmente É um RPG Então Você consegue Nesse daqui Você pode jogar Sozinho Mas ele também Consegue Suportar Quatro jogadores Aí E Você consegue Montar Sua própria classe Que é muito legal Também Então se você gostou De mago Guerreiro Arqueiro Ladino Assassino Esse jogo Você vai se encontrar Nele E com certeza Vai perder Muitas horas Nesse jogo E eu mesmo Já Joguei Pelo menos 100 horas Nele Então Todos esses personagens Que você está vendo Aqui na tela Eles são jogáveis Eles são personagens Do roteiro Mas você consegue jogar Por causa da mecânica Dentro do jogo Porque Além de tudo Ele tem um esquema De táticas Dentro do jogo Então Você consegue Manipular Outros personagens Além do seu próprio Que você cria E ser 100% Customizável Que nem Skyrim Você cria O seu personagem Do zero E você Dá uma progressão Dele dentro do jogo E suas escolhas Também fazem diferença Dentro desse game Beleza Então Esse seria O nosso quarto jogo Você pode ter certeza Que vale a pena Quinto jogo É um joguinho Pixel Art Children of Morta Novamente É um jogo Roguelite Mas Ele tem progressão Então Ele é um Roguelite E aí Existem várias classes Guerreiro Assassino Monge Mago E você vai E cada personagem Tem tipo Fadiga Você não consegue Você não pode ficar morrendo Tem punição Se você jogar muito Com um personagem O personagem vai ficando Cansado Machucado E ele tem que descansar Então Então Eu acho que o visual Top down Sight Que lembra bastante Diablo É uma Gameplay fluida Já joguei muito jogo Também É multiplayer E a indie Então Sempre é bom Ajudar a galera Que está criando jogos Muito bons Como esse daqui E Que eu acho que Você consegue se divertir Dentro do game Tá Então Se você puder Se interessar por jogos Pixel Art E Roguelite Com certeza Seria uma boa pedida Pra você Passar um tempo Aí até chegar Até chegar Aí o Diablo 4 Tá Tá Essas seriam As 5 opções Que eu daria Pra pessoas De gostos gerais Tá Agora eu vou entrar Jogos dos meus gostos Mais pessoais Tá bom Sexto jogo Hades Acho que o Hades É um jogo Que caiu Num gosto popular Ele é um jogo Indie também Feito pela Diagente Studios Então Super Diagente Então Ele não tem classes Ele trabalha Com sistema De armas Então você consegue Tipo Várias Sets Antes de começar O jogo Ele é um Na mecânica Rogue Light Só que A promessa Do jogo É basicamente Você ser um Filho de um deus Na mitologia Grega E você tá Com o plano De sair do submundo E nisso Os outros deuses Veem O seu Objetivo E decidem Te ajudar Através de Booms Que é chamado Dentro do jogo Que nada mais é Do que poderes E aí Você pode Escolher um deus Pra ser Seu companheiro Fiel E você vai Criando relação Com ele Vínculo Ou você pode Ir mesclando Os deuses E causando Sinergias Então É um jogo Muito denso Por mais simples Que pareça ser Existem Seis plataformas Eu acho E assim Cada arma Existe três Ou quatro Variações Então Além de ser Muito bom Jogar Você vai conseguir Tipo Fazer muita Coisa Dentro do jogo Muita coisa Para personalizar Também Dentro do game Eu acho Que assim Não tem como Você Enjoar ele Logo De cara Então Fica aí A minha Sexta dica Para você Que gostou Do diabo E está Procurando Um jogo divertido Para jogar Que lembra E mata Um pouco Dessa vontade Com certeza Hades É uma boa pedida Agora Você Que gosta De ladino Renegado Assassino Ladrão Estreitador Da sombra Seja lá O que for Esse É as minhas Recomendações Para você Tá bom São jogos Que eu amo Com certeza Não enjoo de jogar Estou jogando Algum deles Vou jogar Algum deles Também na live Tá Pretendo trazer Aqui Acho que tem Coisas legais Que eu sei Sobre o jogo Talvez as outras Pessoas não tenham Trazido Então Eu pretendo Trazer aqui Para vocês E Sétimo jogo Claro Dishonored Esse é o Dishonored Dishonored 1 É um jogo Da Bethesda A mesma criadora Do Skyrim É um jogo Em primeira pessoa Onde você É um Contratado Da rainha E Você Basicamente Faz Coisa Embaixo Do Pana Pela Rainha E Descobri Segredos Para Movimentar A política Dentro De um Mundo Só que Outras Pessoas Estão Interessadas Pelo Poder E você É julgado Culpado Pela Morte Da Rainha O que É mentira E Por isso Se chama Desonrado O nome Do jogo Só que É um Jogo Muito Bom De Poderes Muito Legais Você Pode Parar O Tempo Como Apareceu Aqui no Trailer Você Consegue Contra Lamentes Como Ele Está Controlando Aí Você Consegue Tem Vários Poder Teleport Invocação E se Passa Na Peste Negra Então Você Acaba Invocando Ratos E Se Mesclando Seus Alvos Como Se Fosse Vítimas Da Peste Negra E A Temática Muito Bom Design De Art Design Personagem Roteirização Bem Legal A Drama É Interessante E Suas Escolhas Fazem um pouco De Diferença Dentro Do Jogo Mas Tipo Assim É Irrelevante Então Vale a pena Você Dar Uma Chance Se Você Poder Jogar O Primeiro Jogo Primeiro É Um Pouco Ultrapassado Mas O Jogo Envelheceu Bem É Um Gráfico Como Eu Falei O Design É Bonito Então Tipo Assim Você Até Que Releva Se Você Entender Que É O Conceito Da É Porque Uma Ouvida Óleo De Baleia Então E As Coisas É Steampunk Então Tipo Assim É Bem Legal É Um Design Bem Único Então Não Parece Que E Vingança Né Não Tem Coisa Melhor Do Que Isso Mas É Matar Por Justa Causa É A Mesma Temática Do Jogo Os Gráficos São Mais Bonitos Do Que O Primeiro Mais Essência Mantém Porém Os Estilos Estão Bem Mais Bonitos Como Eu Já Falei O Gráfico Melhorou E A Gameplay Os Poderes Também Aumentaram Você Tem Poderes Mais Diferentes Mas O Prazer De Estassinar Dentro Das Sombras É É A Mesma Então Existem Vilões Bem Únicos Tipo Richmond Né Você Vai Em Um Lugar E É Só Você Tem Um Objetivo Só Que Cenário É Um Pouco Mais Não É O Objetivo Principal Mas Gera Um Resultado E Progrida Na História Então Se Você Jogou Primeiro Ou Gostou Do Primeiro E Falar Que Era Um Jogo Mais Avançado Pode Ter Certes Que Dois Você Vai Gostar Bastante Tá Então Bora Pro Último Vídeo Último Vídeo Meu Queridinho Estou Jogando Ele Live Tá Meu Queridíssimo Tiff Mais Conhecido Como Tiff 2014 Se Você Vai Procurar Sobre Esse Jogo Tiff 2014 Não Se Esqueça Existem Vários Outros Jogos Da Franquia Mas Esse Daqui Eu Gosto Bastante Ele É Um Jogo Que Também Se Passa Próximo Da Peste Negra Você É Um Assassino Não Você É Um Ladrão Também Assassina Se Você Quiser Basta Você Escolher Assassinar Essa Não É A Prática Do Jogo Mas Você Tá Numa Missão E Nessa Missão Você Encontra Uma Pessoa E Essa Pessoa Começa A Causar Problemas E Aí Você Acaba Se Envolvendo No Problema De No Meio De Outro Problema E Aí Você Ganha Uns Poderes Por Ter Caído No Meio De Uma Seita E Aí Você Consegue Ter Visões Além Dos Sobre Humanas Ações Além Do Normal E O Melhor De Tudo Que Eu Acho Que É E É Bem Dança Então Você Consegue Entrar Em Caso Consegue Entrar Em Quartos Achar Joias E Através Disso Do Ambiente Conseguir Mais Dinheiro Basicamente Essa É A Ideia Do Jogo Você Roubar Coisas Preciosas Matar Inimigos E Aí Desenvolver A Trama Que Você Vai Conhecer Dentro Do Jogo Que Não Dá Para Me Espoilar Porque Como Não Um Jogo Muito Muito Longo Então Acho Que Se Você Dá Uma Chance Para O Jogo Acredito Que Você Vai Acabar Gostando Se Você Gosta Do Dishonored Gosta De Ritmo Gosta De Outros Jogos Do Mesmo Estilo Esse Daqui É Um Jogo Feito Para Quem Gosta De Detalhes Tá Bom É Claro Que Eu Tô Puxando Muita Cerdinha Pro Jogo Porque Detalhes Define O Game E Se Você É Uma Pessoa Que Aprecia Detalhes Eu Acho Que Esse Jogo É Para Você Beleza E Agora Para Finalizar Um Jogo Divertido Para Jogar Com Os Amigos Tá Tina Tainas Wonderlands É Um Jogo Da Mesma Temática Do Borderlands Mas Dentro Do Borderlands Existe Uma Personagem Chamada Tina Tainas E Essa Personagem Ela Tipo Harley O Borderlands 2 Também Tem Uma DLC Parecida Com Essa Mas Essa É Tipo Um Jogo Paralelo E É Uma Parada Que Ela Tá Fazendo RPG E Esse RPG Se Torna Realidade E Você Consegue Escolher Classes Classes Medivais Então Se Você Quer Um Jogo De Primeira Pessoa Para Jogar Com Se Amigos Na Temática RPG Umas Coisas Meio Loucas Acontecendo Você Pode Ter A Certeza Que Esse Jogo É Legal Você Vai Tipo Se Diver Com Se Amigos Beleza Então Existem Esses Quatro Personagens Que Você Pode Escolher Assassino Atirador Guerreiro Ou Seja O Que For Na Direita Não Joguei O Jogo Mas Eu Jogo Três Tô Jogando Três Já Zarei Três Joguei Muito Três E A Gameplay É Mesmo Do Três Então Eu Sei Que Você Vai Se Diver Muito Porque Além De Tudo Todas As Variações De Armas Inimigos Vai Ter Feitiços Então É Isso Cara É Isso Jogos Para Jogar Com Os Amigos Jogos Para Jogar Sozinhos Jogos Para Jogar Com Quem Você Quiser Como Você Quiser Acredito Que Esses São As Escolhas Para Vocês Beleza São Jogos Bem Legais São Jogos Como Eu Falei Eu Não Irei Recomendar Algo Que Eu Não Gostei Tá É Eu Tenho Certeza Que Se Eu Jogasse Tiny Tinas Eu I Gostar Muito Então Por Isso Que Eu Trouxe Ele Aqui Para Vocês Por Isso Que Eu Trouxe Aqui Ravis Watch Por Isso Que Eu Trouxe Também É Tiny Tinas Wonderland Tá Então É Espero Que Você Tenha Gostado Dessas Nove Listinhas Mais Esse Bônus Aqui Eu Acho Que Esse Bônus É Bem Legal Para Você Que Gosta De Se Divertir E Passar Um Tempo Sem Pensar Em Muito Dentro De Um Jogo Tá Então Novamente Por Favor Não Se Esquece Deixe Like Se Você Gostou De Pelo Menos Um Jogo Se Você Também Gosta De Rogue Like Por Favor Deixe Se Inscrito Sempre Vou Estar Postando Conteúdo Sobre O Mesmo Tema Tá Bom Se Você Estiver Aqui Na Twitch Por Favor Deixe Se Sub Se Puder Se 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 boa, então acho que ele traz uma proposta diferente, um roteiro original, o único, vamos dizer assim e é um jogo bem legal de gameplay, tá bom então essa é a minha recomendação do minha recomendação do canal, beleza? então, muito obrigado por ter passado tamo junto, até a próxima, valeu falou e até mais but there is no reward without risk the challenge is everything e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.